Olá pessoal, meus votos para que estejam bem neste período marcado por uma grande crise sanitária e política no Brasil. Agradeço a equipe da Universidade para Todos, o PTUFs, pelo convite e a oportunidade para falar da profissão que me proporcionou e proporciona grandes aprendizados e conquistas. Sou Silvone Santa Bárbara, nascida em Feira de Santana e é uma família numerosa. Tenho sete irmãs e três irmãos, uma família alegre, unida e que me ensinou e ensina tantas coisas. Minha mãe e meu pai, já falecidos, sempre nos ensinaram a valorizar cada conquista e principalmente o quanto era importante estudar para viver e estar nesse mundo. No meu caso particular, a relação com o estudo começou bem cedo. Eu tinha apenas quatro anos de idade e eu literalmente me perdia e me achava nesse universo de descobertas que o estudo proporcionava. Aproximando-me do vestibular, eu tinha 16 anos, fiquei pensando qual curso deveria optar baseado em um projeto de felicidade. Hoje eu entendo que fui baseado nesse projeto de felicidade, que foi respaldada, sobretudo, pelo fato de ter uma irmã que era enfermeira, já tinha se formado, é egressa da UFs e acompanhava mais de perto o seu trabalho e me encantava pelo trabalho que ela desenvolvia. Além disso, pelo fato também de morar em Feira de Santana. Então, eu optei em fazer o vestibular na Universidade Estadual de Feira de Santana para o curso de enfermagem. Fui aprovada para a felicidade minha e da minha família. Tive oportunidades inúmeras no curso de graduação em enfermagem da UFs, com professores excelentes, inclusive uma das oportunidades que eu considero fantástica foi o fato de ser bolsista no Hospital Lopes Rodrigues, que abriu um universo de possibilidades de atuação e de conhecimento. A graduação em enfermagem, que era de 4 anos, passou a ser de 5 anos, com a premissa fundamental de formação voltada para o compromisso social, de modo a atender as necessidades de saúde do indivíduo, família e coletividade. O curso atualmente possui 10 semestres, com carga horária total de 4.160 horas, sendo 13.840 horas destinadas aos componentes obrigatórios, aulas teórico-práticas e estágio obrigatório com 900 horas, 200 horas para atividades complementares e 120 horas para os componentes curriculares optativos. Nesse processo de formação, são articulados diversos saberes, sejam eles políticos, filosóficos, sociosanitários e técnicos administrativos. No campo da enfermagem, é importante destacar que o seu processo de trabalho é de natureza dual, ou seja, as enfermeiras desenvolvem atividades assistenciais e gerenciais que cabem privativamente a essa trabalhadora a gestão do processo de trabalho em enfermagem, além de articular o processo de trabalho em saúde. Devido à herança histórica que a enfermeira vem acumulando ao longo dos anos, em decorrência da sua atuação no serviço de saúde pública, em particular intervindo sobre as epidemias e endemias desde a década de 1920, é possível observar o protagonismo dessa trabalhadora na atual pandemia da Covid-19. Valtando à minha vida como trabalhadora, eu, assim que concluí a graduação, fui trabalhar no Hospital Dom Pedro de Alcântara e nesse mesmo período resolvi cursar a especialização em administração hospitalar. Em seguida, fui aprovada no concurso para a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, a CESAB, pedi demissão do Hospital Dom Pedro de Alcântara e passei a trabalhar em unidades básicas de saúde vinculadas à Direitoria Regional de Saúde, segundo a Dias, e também atuar na sede dessa regional. E nesse mesmo período, fiz duas especializações, sendo uma especialização em saúde pública e outra em gerência de unidades básicas de saúde. Logo em seguida, atuei como coordenadora de vigilância epidemiológica do município de Feira de Santana e como consultora após seleção pública pelo Ministério da Saúde na área de vigilância epidemiológica das doenças exantemáticas. Esse período foi demarcado pela necessidade de fazer pós-graduação em estrito senso. Dessa forma, cursei o mestrado e o doutorado em enfermagem na Escola de Enfermagem da UFBA. Ainda no doutorado, eu fui aprovada na seleção de bolsas para o exterior através do programa Futuros Líderes da América, do governo canadense. Quando concluí o doutorado, me encontrava de licença sem vencimento da CESAB e tive que retornar o trabalho para o Hospital Cléris Fundrade. No entanto, eu já estava concursada pela UF. Comecei, então, a perceber que não havia mais condições de continuar dividida entre o HGCA e a UFs e, assim, resolvi pedir demissão do hospital para ingressar no regime de dedicação exclusiva na Universidade Estadual de Feira de Santana. Um ano após essa decisão, eu fui instigada a colocar o meu nome para apreciação dos conselheiros do Departamento de Saúde para assumir a gestão deste departamento. E aí eu fui eleita. Após a conclusão dessa gestão como diretora, fui convidada a assumir a coordenação de pesquisa na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFs e, atualmente, estou como Pró-Reitora da PPPG. Esses breves comentários refletem a minha inquietude, a curiosidade, a busca pelo novo, a responsabilidade e o compromisso como eu sei fazer. Tantas outras coisas poderão ser desenvolvidas nos anos vindouros e esse campo permite a ampliação de muitas outras ações. E eu penso que serão desenvolvidas, tanto na extensão, como na pesquisa, como no ensino. Confesso que termino esse depoimento com a sensação de que não consegui retratar de forma mais articulada possível o que foi e o que representou essa trajetória e o que significa enfermagem para a minha vida. Aproveito para finalizar reforçando a importância de ficar em casa, se possível, e aproveito também para enviar o meu abraço virtual.